O maior perigo que eu encontrei na favela foi o risco, a cada passo, de despencar-me lá de cima pela pedreira ou pelo morro abaixo e dizer que há uma população inteira que todos os dias desce e sobe a favela. Os pequenos casebres feitos de latas de querosene também suspendem-se no ar por cima de verdadeiros abismos. Mas Deus protege a favela, porque ela é alegre em sua miséria. A favela não tem luz, não tem esgotos, não tem água, não tem hospitais, não tem escolas, não tem assistência, não tem nada. A favela que samba quando deveria chorar é um maravilhoso exemplo para aqueles que têm tudo e que ainda não estão satisfeitos. Pobre e admirável favela. Este é um flagrante da vida na cidade em 1924, na visão de Benjamim Costalá, um cronista do Rio. Benjamim Delgado de Carvalho Costalá nasceu no Rio de Janeiro, em 1897. Oriundo da classe alta carioca, estudou por cerca de 10 anos em Paris e formou-se em Direito pela Faculdade do Rio de Janeiro. Conhecido como Benjamim Costalá, fez carreira de romancista, editor e cronista da vida carioca entre os anos de 1920 e 1930. Ainda jovem, Costalá vivenciou as intensas transformações ocorridas na capital da República e no mundo nos primeiros anos do século XX. Os avanços sociais e tecnológicos de sua época se refletem em sua escrita, ágil e direta. Em texto publicado no jornal O País em 1927, o intelectual Paulo Silveira, ligado ao movimento futurista, comenta a escrita de Costalá. A sua prosa conquista a leitura porque não tem curvas sentimentais. É uma prosa reta que nos leva com rapidez ao fim almejado. É um homem do seu tempo, vive todos os minutos com emoção e com arte. Ele sabe observar com a rapidez dos cinematógrafos, é moderno, escreve de automóvel e por isso se aproxima muito de nós futuristas que escrevemos de aeroplanos. Violinista amador Benjamim Costalá estreou no jornalismo como crítico musical do jornal O Imparcial. Esses textos ele reuniu e publicou no livro da Letra F nº 2, referência à poltrona que ocupava no Teatro Municipal. A obra tem a apresentação irônica do próprio autor. O Poporri que ora publico tem a mesma utilidade de um calendário retrospectivo. Quanto às minhas ideias sobre artistas, compositores, autores, instrumentistas, atores, cantores e imbecis, não aconselho a ninguém que as adote. Tem me trazido muitas contrariedades e inimigos. Até o conhecimento de meu pobre francês, que em dez anos de Paris, custei tanto aprender, me quiseram negar. Não era compreensível que eu fosse um familiar da língua de Molière. Benjamim Costalá publicou sua primeira obra em 1919. Foi o livro de contos intitulado A Luz Vermelha. Coelho Neto comentou assim a coletânea. Uma corrida noturna por esse inferno de dores, de desvairamentos, de gozos trágicos, que é a vida subterrânea da nossa cidade. Foi o primeiro livro que deu o tom do que seria a obra dele, dali para frente, especialmente na década de 20. Que é um tom meio no ar, um tom de tentar mostrar o Rio de Janeiro da noite, o lado B daquela modernidade. E o Benjamim Costalá, então, ele pratica uma literatura, sobretudo nas crônicas, tributária da imprensa, dos jornais. Primeiro, com temas sobre os quais ele investiga, ele quer saber, às vezes ele faz mesmo uma pesquisa de campo, ele vai ao local, ele investiga. E depois, com um estilo que é tributário dos jornais, pelas frases mais curtas, por um vocabulário mais perceptível. Então, ele não estava preocupado em agradar pessoas ligadas a, assim, chamada alta cultura. Ele queria mesmo se aproximar do público leitor em expansão, fosse de que camada social fosse, e para isso ele lançava a mão de uma linguagem menos erudita, o que acabava provocando a ira de alguns defensores ferrenhos da língua portuguesa. O Rio de Janeiro é um cenário constante nos textos de Benjamim Costalá. Ele transpôs, primeiro para os jornais e depois para os seus livros, o que via e sentia no cotidiano de sua cidade. A coletânea de crônicas Muti Jeff e Companhia, associada ao universo do cinema, traz ao final uma pequena série denominada Fisionomias dos Bairros, na qual o catete é descrito assim. Poeira, muita poeira. Passam bondes, passam carroças, automóveis e andorinhas. Passa tudo em poeira. Vendas e barbearias, açougues e hotéis, sapateiros e armarinhos, em uma promiscuidade assustadora de cores e cartazes, agitam-se em poeirados e cinzentos. Passa o garrafeiro, ansioso por garrafas vazias. O quitandeiro surge aos pulos, explode o peixeiro aos gritos. O vendedor de vassouras, como o índio carnavalesco, enterra-se sob espanadores. E os automóveis se sucedem, levantando poeira. O livro Mood, Jeff e Companhia foi lançado em 1922 e ele traz no título o nome de dois personagens, na verdade, de uma tirinha norte-americana, que era de dois personagens, o Mood e o Jeff. Então, é interessante porque ele está aqui fazendo um duplo movimento. Primeiro, uma homenagem a um novo tipo de escrita, que é a escrita dos quadrinhos, que era uma escrita rápida, uma escrita também menos erudita, uma escrita mais popular. É um novo tipo de relação com o público leitor que começava a nascer naquele momento. E, por outro lado, também uma aproximação muito clara com a cultura norte-americana, que começava a ficar, no final da década de 10 e início da década de 20, muito forte no Rio de Janeiro, passando a disputar junto com a França, a Inglaterra, que eram as clássicas influências estrangeiras, enfim, passava a disputar com elas essa presença forte de estrangeirismos no Rio de Janeiro. Benjamin Costalá escandalizou a sociedade de seu tempo com a série de crônicas publicadas no Jornal do Brasil e reunidas em 1924 no livro Mistérios do Rio. Nas histórias, o autor revelou a vida no submundo da cidade, em narrativa de grande atração e impacto. É o que você vai ver no próximo bloco. Benjamin Costalá Benjamin Costalá foi um dos escritores de maior êxito no Brasil na década de 1920. Seus livros estavam entre os mais vendidos e as crônicas assinadas por ele garantiam o aumento de vendas dos jornais. A série de reportagens que escreveu para o Jornal do Brasil, Mistérios do Rio, fez tanto sucesso na época que era anunciada diariamente na primeira página. É grande a ansiedade do público de Benjamin Costalá pelo novo trabalho de seu querido escritor. Mistérios do Rio foram escritos expressamente para o Jornal do Brasil por força de um contrato entre esta folha e Benjamin Costalá. Então, eles contratam o Benjamin Costalá com exclusividade e fazem para ele uma encomenda, que é a série Mistérios do Rio, inspirada em séries de Mistérios de Paris, Mistérios de Londres, que alguns anos antes tinham sido publicadas em grandes jornais da França e da Inglaterra. Com a habilidade para fantasiar, escandalizar e embasbacar o leitor, Benjamin Costalá conseguiu, com Mistérios do Rio, a proeza de dobrar o preço do jornal nas bancas. Na matéria de apresentação da série, no Jornal do Brasil, o autor respondeu assim ao jornalista que lhe perguntou se eram verdadeiros os mistérios por ele narrados. Absolutamente verdadeiros. Apenas olhei e narrei. A composição literária às vezes exige uma certa fantasia, mas eu peço ao público que acredite que todos, absolutamente todos os ambientes por mim descritos, são verdadeiros. E as personagens que passam pelos mistérios foram observadas de perto. E daí ter sido a minha tarefa dobrada, fazendo um trabalho sugestivo e interessante dentro da verdade. Algumas crônicas de Mistérios do Rio me tocam muito. Eu acho muito bonitas até porque são muito atuais. Que são crônicas em que ele dedica aos usuários de drogas. Os sanatórios em que os dependentes químicos eram internados. E o que é bonito nessa crônica é que nesse sanatório que ele vai, ele visita um, mais de um, mas nesse grande sanatório que ele visita, ele encontra de tudo. Ele encontra os elegantes, ele encontra ricos, ele encontra mulheres dos políticos, ele encontra ex-prostitutas. E ele trata com a mesma atenção, a mesma comoção, todos esses personagens que são personagens da vida urbana e que estão ali excluídos, sofrendo, tentando se curar para poder voltar à sociedade. Nas 14 crônicas que compõem Mistérios do Rio, Benjamin Costalá aposta no inusitado, no sensacional, no diferente para atrair a atenção do leitor. São histórias de contravenções e crimes, nas quais o autor fala de pessoas e situações absolutamente desconhecidas das classes mais abastadas da sociedade, como em O Jogo do Bulldog. O homem de nariz quebrado não podia deixar de ser o Bulldog, um dos grandes chefes da misteriosa população de malandros do Rio de Janeiro. Estávamos em um dos mais perigosos antros, uma espécie de alcova, sem uma janela, sem ar, sem luz, terrivelmente fétida, com uma mesa feita por dois cavaletes e algumas tábuas, um baralho usado e sebento, alguns níqueis, e ao redor de tudo isso, umas caras, atentas e febris. Se em Mistérios do Rio, Benjamim Costalá aponta para a degradação dos costumes e valores da sociedade brasileira, o autor também se preocupa em denunciar a exploração da classe operária no período imediatamente anterior ao trabalhismo dos anos de 1930. Na crônica que abre a série, A Pequena Operária, Costalá conta as desventuras de uma jovem que morre de fome por não conseguir se sustentar com o rendimento de seu trabalho. Helena é uma vítima da exploração da mão de obra das costureiras. Levem esta mulher para a Santa Casa é uma questão de dias. Na ambulância da polícia, estendida na padiola de lona, Helena tinha compreendido a terrível significação daquele é uma questão de dias. Era mesmo uma questão de dias, e tudo estaria acabado. Na sua miséria física, Helena estava com um espírito perfeitamente lúcido e tamanho era o seu desencanto pela vida que não sofria a ideia de morrer com 18 anos. Assim, na década de 10, ainda existia um encantamento com a cidade, a urbanização, a república. Na década de 20, esse encantamento já começa a dar lugar a algumas preocupações. O crescimento desmedido da cidade, o nascimento e o crescimento das favelas, a pauperização dos bairros dos subúrbios. E essas questões começam a surgir e realmente se mostrar como problemas que não vinham sendo equacionados, pelo menos não de forma tão forte, em anos antes. Então, é muito interessante porque ele capitaliza essa insatisfação, esses temores que começam a aparecer e faz disso um produto literário e jornalístico. Benjamin Costalá se esforçava em aproximar suas crônicas à realidade do leitor, procurando conferir um caráter documental a seus textos. A verossimilhança de suas crônicas é garantida pela observação direta e a narração precisa de suas aventuras pelo Rio de Janeiro, como acontece em Na Noite do Subúrbio. No barracão escuro, de janelas hermeticamente fechadas, só se via luz pelas prestas do teto. Ao redor do barracão, um capinzal espesso. Desde as dez que estávamos ali, atentos em observação. Ramos dormia o seu sono exausto de subúrbio. Está ouvindo? Não, não ouço nada. Preste atenção. Era como um gemido de muitas criaturas ao mesmo tempo. E o meu Cicerone, especialista em candomblés, pôs-se a assobiar. Mas subiu idêntico ao seu, fez-se ouvir em resposta. O que quer? Gente de paz. Indicaram-me seu candomblé e viemos para uma consulta. Pode entrar. Entramos. Num pequenino espaço, comprimiam-se umas trinta pessoas. Pensei morrer asfixiado, mas a curiosidade dava-me forças. Todos cantavam, o pai de santo e o coro. De repente, o feiticeiro começou a dar pulos, a rodopiar num samba infernal. E cada vez mais, o seu imenso charuto soltava fumaça, largas baporadas de fumaça. Transfigurado agora, o preto sorrindo, abençoava a assistência, rodopiando sempre. Finalmente parou. Havia chegado o momento da consulta. Uma velha gorda gemendo queixava-se de dores de cabeça. O preto e o seu inseparável charutão abriam os braços, fazendo uma série de passes diante de sua pobre cabeça dolorida. Veio depois a vez de uma criança recém-nascida que devia estar doente. Nos braços da própria mãe, o gigantesco preto a abençoou e a criança estava medicada. Depois, foi a vez de uma mulatinha. Ela falou ao ouvido do pai de santo. Devia ser infeliz nos amores, ter uma rival. O pai de santo atentamente a ouviu e prometeu providenciar. A mulatinha, os olhos rebrilhando de esperança, voltou ao seu lugar. Tornaram os cânticos alegres agora. O pai de santo tornou novamente a sambar. A música apressava o seu ritmo. De repente, um grito e um dos assistentes caindo em transe atira-se para o centro do grupo e põe-se também a sambar. E rapidamente, dentro do barracão, tendo como centro o pai de santo, rodopiam furiosamente. Turbilhonam enlouquecidos uns contra os outros. No pequeno espaço do barracão de madeira que, sacudido, também samba. Saímos meio tontos. Cá fora, o subúrbio devia estar acordando. E em direção ao nosso trem, eu pensava na pobre mulatinha infeliz de amores. Pensei na esperança de felicidade que o feiticeiro havia dado à mulatinha. E senti uma infinita melancolia em não ser mulatinha e não acreditar em feiticeiros. Cronista já consagrado pelo público, Benjamim Costalá lança em 1923 o romance Mademoiselle Cinemar. Festejado como o maior sucesso editorial da Primeira República, o livro é considerado uma ameaça aos valores da sociedade carioca e tem a prensa um decretada em todas as livrarias da cidade. É o que vamos ver no próximo bloco. Música 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 Benjamim Costalá já era um nome de sucesso no jornalismo carioca no início da década de 1920. Época em que o Rio de Janeiro, preparando-se para as comemorações dos 100 anos da independência do Brasil, passava por transformações radicais, como a derrubada do Morro do Castelo. Usando seu poder de formador de opinião, Costalá anuncia em crônica uma nova cidade. Quando se rasgar o pano ante a imponência e a eternidade do maravilhoso espetáculo, a plateia, o povo inteiro do Rio de Janeiro verá estupefato que uma nova cidade vizinha dele, mais bela ainda, mais majestosa, ideal, acaba de surgir. Que venha a cidade branca e brasileira. em 1922, no Rio de Janeiro, foi muito importante porque foi o ano da realização da célebre Exposição do Centenário. Então, esse momento da exposição é o momento em que o Rio de Janeiro, capital da República, afirma, olha, nós fazemos parte do conjunto de nações modernas. Então, Costalá é um intérprete dessa modernização, sobretudo da modernização cultural e da modernização do costume. Benjamin Costalá lança, em 1923, Mademoiselle Cinemar. O livro conta a história da Leviana, Snob e Rosalina, cuja moral varia conforme a moda, ao mesmo tempo em que divulga a liberdade de costumes e a valorização do prazer típica dos anos 20. Rosalina, naquele beijo, deu-se toda. Pensava que, como nos contos de fada, depois daquele beijo, casar-se-ia com o príncipe encantado, viveria longos anos e teria muitos filhos. Mas aquele beijo para o elegante encasacado fazia parte da dança. Era o remate natural de um foxtrot, de uma noite de baile. Nada mais. Mademoiselle Cinemar foi apreendido já na terceira edição e com 25 mil exemplares vendidos. Por pressões da Liga da Moralidade, oficiais da polícia levaram os três únicos exemplares restantes em uma livraria do centro do Rio. O episódio suscitou profundas discussões em torno do caráter obsceno dos romances. No prefácio da primeira edição de Mademoiselle Cinemar, Costalá previa a resistência à sua obra. Há criaturas cuja única ocupação é espernear. É um passatempo como outro qualquer. Esta Mademoiselle Cinemar vai, pois, fazer espernear muita gente. Que esperneiem à vontade é o que eu desejo. Esperneiem e continuem a gritar em altos brados que sou um escritor pornográfico. e o fato de ter sido censurado e recolhido foi uma propaganda enorme para o livro. Então, ele soube capitalizar essa polêmica a favor do livro dele e vem de muito. Em três anos, o livro vem de 60 mil exemplares na década de 1920. Outra coisa interessante é que o livro foi publicado na editora do Benjamin Costalá, que era Costalá e Micóles. É muito interessante porque ao lado empresário dele, que é genial, que ele percebeu que com esse aumento do público leitor e esse apelo por temas mais populares, mais de escândalo, era necessário criar uma editora voltada para esse público. Não só nos temas, não só nos autores, mas também na forma. Então, ele começou a fazer duas coisas juntas. Uma era broxuras mais baratas. Ele barateou o livro. E a outra coisa que ele fez foi investir em imagens. Então, um apelo visual também, que ele começou a perceber que fazia parte do vender o livro. Ao escolher artistas consagrados como o modernista de Cavalcante para ilustrar as capas de seus livros, Benjamin Costalá alia-se ao esforço de dar às publicações brasileiras um cuidado gráfico inédito naquele momento de transição do ar-nouveau para o ar-deco. É nesse cenário que surge a Melindrosa, figura criada em 1920 pelo cartunista J. Carlos e que tão bem representa o espírito da época como a própria Mademoiselle Cinemar. O vestido era seu próprio corpo, tão bem lhe desenhava as formas. E o seu cabelo curto de gigolete raspado à navalha dava à sua cabecinha loira um ar atrevido e provocante. Rosalina, como menina de sua época e de seu meio, não amava ninguém. Tinha flertes, flertes em quantidade, flertes às porções, flertes que aumentavam dia a dia em cada baile, em cada reunião, em cada récita do municipal, em cada footing, em cada toalete nova, excitante e despida. Benjamin Costalá, junto com Théo Filho e a Madame Crisanteme, que é uma escritora cujo verdadeiro nome era Cecília Moncorro Filho, eles fazem parte, são os principais expoentes de alguma coisa que eu chamo de literatura ar-deco. É uma literatura urbana no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, tributária do estilo ar-deco. O ar-nouveau tem uma tendência mais orgânica, mais floral e o ar-deco, ele vai geometrizando isso sem perder o elemento decorativo, quer dizer, você tem todo um elemento decorativo que permanece, inclusive associado à natureza, à organicidade, porém, esse elemento no trato, no desenho, ele é mais sintetizado. E o que tem de interessante, por que eu me aproprio desse termo para falar de uma literatura ar-deco? é esse antenado com a moda, com a mídia, ou seja, com o cinema que está começando, com a dança, com o time, com o tango que começa nessa época e que no Brasil foi figurado, foi desenhado, sobretudo, por J. Carlos. Olha, eu acho que a gente pode considerar não só que o J. Carlos é um cronista do Rio, como ele é o cronista gráfico do Rio. Só tem, assim, ninguém como ele conseguiu retratar o espírito da época através de desenhos, de charges, de, assim, o traço do J. Carlos, ele inventou o Rio e ele devorou o Rio. No entanto, quando chega o modernismo, quando o modernismo se instala, tanto na arquitetura como na literatura, chega para lá no art deco, como se fosse uma coisa velha, uma coisa antiga. Isso é uma pena porque a gente deixa de estudar, investigar e até reler esses autores tão cariocas. Benjamim Costalá foi um dos mais atuantes jornalistas de seu tempo e um dos escritores cariocas de maior sucesso durante os agitados dos anos de 1920. Com mais de 30 obras publicadas, foi ainda um dos mais importantes editores do período, publicando livros de sua autoria e de escritores famosos por narrarem aspectos do submundo do Rio de Janeiro. Seu romance, Mademoiselle Cinema, foi o maior sucesso editorial da Primeira República, contribuindo para que o autor tivesse uma atuação marcante no cenário cultural carioca da década de 20. Mas nada disso garantiu a Benjamim Costalá o reconhecimento da crítica e de seus pares. E o cronista morreu esquecido no Rio de Janeiro aos 64 anos. Música Música